Música 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 Rio Preto Salve Raya Na começa? Família na que começa essa sanguinolência Brutal aqui da Zona Leste Quem quer batalha boa, cremosa Crocante, saborosa, grita o que? Música 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 Gera levanta a mão, gera levanta a mão, os mando, as bimes, queitista, ladrão Gera levanta a mão, gera levanta a mão, os mando, as bimes, queitista, ladrão Invenuou, recubá, 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 que mata ele, caralho Excelente, caralho Aí o R8, hoje você vai tomar umas rimas, pra você entender como que nós vai pra cima E é desse jeito, eu já vou mudando o clima, não importa o estado, a cidade que nós domina Porque sabe que eu tô fazendo um improviso, até ouvir seu vulgo é um compromisso Por isso mesmo que aqui a gente nunca finge, é um R8 treme mais que é R15 na minha frente Porque você vai ver que eu tô passando, e mano, quando eu rimo, certeza eu tô destravando Por isso você vai ficar afoito, não vai ser um R, eu tô disparando igual a K48 Na sua frente, outro é K47, porque afinal é rap, afinal é pum-bap, afinal é o moleque Que vai tremer na minha frente, 30 segundos é pouco, pum é missi prepotente Missi prepotente, pode crer, você mandou tua zima, não quis escutar uma zima clichê Por isso, que olha, eu faço poesia, tô temendo na sua frente, sente a descarga de energia Você tá me entendendo? Eu tô fazendo rima, você até falou que você vai pra cima E sinceramente eu tomo de assalto, então fica pra cima, se preocupa que eu dou só tiro pro alto Tá de sacanagem? E você vai tomar, porque com essas rimas eu já vou te matar Ela falou de saldo, vai tomar morifício, não tomo e no estado domino seu município Você me entendeu? E isso é o conteúdo, então fica com o estado, que eu fico com o estudo Por isso que agora, daqui você já corra, vai tomar no seu cu, eu que domino essa porra Jurados em 15, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 1, R8, certo família? É uma cãelha. Não, mas dá essa bagácia, manda atento. Calma aí, pai. Hidro que vai. Fica aí. Levanta a mão, tá? Levanta a mão, tá? Muita terra é o seu mentira Eu já me ensino a se divertir Cê é batalha do quê? Muita terra é o seu mentira Eu já me ensino a se divertir Cê é batalha do quê? E bata ele cara, interesse e clora Interesse, sabe que eu sou um cabra da peste Vai pedir pra mim, para o cara do Noroeste Por isso que agora é sem a pista Sinceramente, hoje eu tô em território paulista Porque hoje cê vai tomar, então não pense Hoje um paulista morreu por mirasolense Só que agora sou eficaz Paulista ou mirasolense que se foda são todos iguais Então cê sabe que você não ganha Fazendo freestyle você apanha Você não acompanha, o rap não oprime Hoje eu faço mágica, eu faço você subitor Oh regime, você me entendeu, se fudeu, cê morreu Por isso que agora você já se fudeu Eu tô tipo relâmpago McQueen Você tá expulso de Radiator Spring Amorado 3, 2, 1 Machucento é confundido Eu não sou paulista Mas sim, eu tô tacando fogo na pista Só que seu assunto Deu pra compreender É que há 8 meses eu tô dominando o SP Mesmo não sendo do estado, mas mano eu domino Por isso MC fraco, hoje vai virar girino Ele é cabra da peste, ele é da noroeste Então hoje cê toma um pau pra mim na do nordeste Tá tudo bem, cê vai perder na sessão Cê nem sabe o meu estado, território, vacilão Vamos fazer assim, cê jogou pela capa Então vai tomar um pau pra conhecer minha caminhada Não tô de brincadeira, eu faço um improviso Aqui o jogo é sério, mano não tem sorriso Então cê se prepara que cê vai se fuder E no terceiro round eu vou capotar você Terceiro! 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 Juradinho, três, dois, 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 um, terceiro round Vai cê sair, vai cê sair, vai cê sair Quem começa? O R8 começa Jlogo Alcarski, você morreu com nada o R,V, V, V, V Reboladão e sabotagem, é um rap, é o funk O que vocês querem ver? Se quer também ter terceiro round não tem pra onde se Corre Vai morrer eu vou matar Vai matar ao V, V, V management 3T1 Vai matar ele, cara? Matar ele, cara! E Celeste, cara! Celeste, cara! Oh! 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 Leste, sem maldade eu tô na pista Leste, e eu te tiro o seu nome da lista Porque sinceramente eu vou fazer rap Até porque minha gima vai inspirar os moleque E sinceramente é 4x4 no beat É 4x4 porque teu sonho era transgip Até porque cê tá ligado que é sutil É transgip e hoje você morre pela F1000 Eu sonho no S é jipe, pra mim cê é equivocado E pra mim cê não passa de merda alienado Por isso que cê vai tomar o pau Meu sonho nunca vai ser o estado Meu sonho é o nacional Otário, cê não sabe nada que cê fala Por isso que na rima eu vou bater na sua cara Mano, nesse jipe é improvisação Só que sua cara tá mais seca que a terra do sertão Ela quer ir pro nacional, se tá no quase É uma pena que cê morre na primeira fase Até porque aqui eu não passo por hype Essa porra é nacional, me chama de Big Mike E daí se eu vou pro nacional Você quer ser o Big Mike O sangue é igual Tudo bem, só que cê não fez isso ali do mesmo jeito Por isso mesmo que vai perder o respeito Então você vai ver como é a glória Se eu perder na primeira fase lá Eu vou morrer fazendo história Eu vou morrer fazendo história E você toma um pau E na sua história eu vou botar ponto final É igual uma poesia A minha ex-me é boa Quem nasceu pra final Nunca é Fernando Pessoa O que que você falou que eu não entendi? MC fraco que nunca mandou um fim Fernando Pessoa Eu tô na disciplina Eu faço poesia Me chame de Elis Regina Jurados em 3, 2, 1 Naia para a próxima fase É mais muito barulho para um ariento Fábio 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 Fábio